Tabaco, mais que uma cultura, um grande negócio. Tabaco é renda, é qualidade de vida. Há 25 anos o Brasil é líder absoluto em exportação de tabaco. Isso gera um impacto positivo não só na economia, mas também na sociedade. São 600 mil pessoas vivendo do tabaco no meio rural, com renda muito superior à média brasileira. O tabaco é uma cultura tão relevante no Brasil quanto o feijão e o algodão. Tabaco é sustento, é garantia de venda. Cinde Tabaco, solidez e prosperidade.